É isso aí galerinha, temos a Simone maluquinha na queda livre e o bicho vai pegar pro lado dela porque eu vou saltar com ela, vai ser divertido, vai ser bom demais da conta. E aí Simone? E aí? Preparada mesmo? Preparada não, mas... Não né? Galera, essa é a Simone, é a irmã da Vivi que tá lá sentadinha, ela vai saltar comigo daqui a pouquinho, o bicho vai pegar, vocês vão ver. Estamos juntos. Vamos fazer um exercício? Vamos. Vamos ver se é bom mesmo, né? Chega aqui. Bem tarde. Deita, de bruxo, amor. De bruxo, sorriso. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, que delícia. Pode baixar o óculos, no fogo. É muito fofo! Não, 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 não. O pilotador de paraquedas. Ah, que uma coisa dessa. Só de mobilidade. Vamos lá, Simone, irmã da nossa companheira Vivi, saltando com a gente e arrebentando, galera! Ai, que delícia! A melhor coisa que você vai fazer na minha vida! A pente de mim se vai embora, se vai embora! Tchau, tchau!